Música Palavra de vida eterna, Evangelho de São Lucas capítulo 17, versículos 1 a 6 Naquele tempo Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos, seria melhor para ele que ele amarrasse uma pedra de moinho no pescoço e o jogasse no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção, se o teu irmão pecar, repreende-o, se ele se converter, perdoa-lhe, se ele pecar contra ti sete vezes num só dia, e sete vezes vier a ti, dizendo estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderias dizer a esta amoreira, arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Certamente é muito mais difícil mudar um coração empedernido, endurecido, pela maldade, pelo ódio, do que fazer uma planta mudar de lugar. Quando o nosso Senhor fala desse perdão ilimitado, os apóstolos se assustaram tanto, aumenta a nossa fé. Eles devem ter dito, precisa acreditar muito para fazer isso, porque as nossas práticas e a nossa natureza, muitas vezes nos levam a ser extremamente rígidos e duros, quando se trata dos outros. Gostamos, sim, de encontrar compreensão, respeito, atenção, carinho, compreensão, perdão. Mas não nos é fácil oferecer isso aos outros. É necessário que nós nos abramos para a graça de Deus, e por isso é necessário atuar a nossa fé, e com esta fé nós nos colocamos na disposição adequada, a fim de darmos testemunho da confiança na graça de Deus, e darmos testemunho de que o que Ele faz conosco, dando-nos o perdão, pode se espalhar também entre nós. é a palavra de vida eterna. Amém.